Com direito a diversas caminhadas, pelo menos quatro, chegando até aqui a paróquia de Nossa Senhora de Fátima Carriata, café da manhã, hasteamento da bandeira, alvorada e queima de fogos Foi assim que este primeiro de maio ficou marcado, registrado para todos os fiéis de Nossa Senhora de Fátima Que viram dar início hoje aos festejos da Nossa Senhora de Fátima aqui na paróquia de Fátima no bairro Nova Parnaíba Sobre isso nós vamos conversar agora com o padre Carlos Seixas, paroco de Nossa Senhora de Fátima Padre, bom dia! Qual o tema do festejo deste ano? Bom dia! O tema do nosso festejo é Maria gerou justiça e paz realizando as profecias E esse tema foi escolhido pela equipe da nossa paróquia, pela coordenação paroquial Para estar em sintonia com a campanha da fraternidade deste ano de 2009 Que tem como tema fraternidade e segurança pública e como lema a paz é fruto da justiça E também para estar em sintonia com o projeto de evangelização da Igreja do Brasil E nós queremos nesse festejo, nesta trezena, refletir sobre a vida dos profetas Procurando compreender a mensagem dos profetas a partir dos nossos dias O que a vida, o que a mensagem dos profetas tem a nos dizer E que nos inspiram, que norteiam a nossa caminhada como Igreja hoje Como é que vão se dar esses treze dias de festejo aqui na paróquia? Todos os dias, a partir das seis horas da tarde, nós teremos o terço, confissões E às sete horas da noite, todos os dias, nós teremos a celebração da Santa Missa aqui na Matriz de Fátima Após a celebração da Santa Missa, nós teremos a parte social Leilão, barracas, às vezes bingo Nós vamos ter um bingão no dia nove Vamos ter o brechó com várias roupas, baratas E vamos ter esse momento de confraternização das famílias da paróquia de Fátima E de você que está nos ouvindo Que nós estamos convidando também para participar conosco Da parte religiosa e desta parte social todos os dias Mais um momento de encontro com Deus importante Que você em casa deve participar A gente retorna aos estúdios